Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com os Game Writers do jogo Deathbound. Thiago Batista e... Renato Barone. Thiago e Renato, como é que tá sendo a recepção do game junto com o Zenix da Tectoy? Olha, cara, pelo que eu tenho visto aqui, eu não tenho acompanhado direto, mas pelo que eu tenho visto, a recepção tem sido muito boa, as pessoas elogiam demais. O nosso personagem, que é o Mamis Leogata, que é o capoeirista, ele realmente, assim, a galera tá curtindo muito ele. Milhões de visualizações no Twitter, hein? Milhões de visualizações no Twitter. A galera tá curtindo bastante, mas o que foi a tua impressão? A minha impressão foi bem positiva, ainda mais se você levar em consideração que o Souls-like definitivamente não é um gênero pra quem não gosta de um desafio. Quem curte um desafio tá se amarrando nas mecânicas novas que a gente tá trazendo pro gênero. E como é que vocês, assim, é... Como é que vocês avaliam a questão da evolução da história de Deathbound? É um universo todo ali que o pessoal... O que o pessoal acompanha é... Vai ter expansão de DLCs, outros personagens que vocês estão prevendo no roteiro? Então, é... A gente ainda não tem muita noção do que são os próximos passos. Tá preocupado ainda em lançar o jogo. A gente vai lançar com certeza ainda esse ano. A gente não tem uma data certa, mas ainda esse ano. E aí o céu é o limite, né? Vamos esperando que a gente tenha uma recepção boa, que o Deathbound conquiste Corações e Mentes como a gente... como conquistou o nosso, né? Acho que você acompanhou mais ou menos a evolução do Deathbound desde aquele demo, né? Desde a primeira. Porque o chefão era um rato gigante, assim, né? Houve uma evolução muito grande, assim. Então, eu espero que a galera compre essa ideia como a gente comprou também. O que vocês... Se comprarem, ideia a gente tem pra DLC, pra RPG de mesa, pra curvação... É, pra multimedia... É isso, sim. É isso. Como é que tá a relação com o Xenix? A relação com o Xenix? Pô, pergunto. O que dizer sobre... Eu tenho rodado bem. Inclusive, um rapaz acabou de perceber que... Tá liso, aliás, né? É, então... Parece que o... Na... No monitor tá rodando a mais ou menos uns 30 fps, mas no aparelho tá rodando bem fluido, assim, uns 60 fps. E que... Eu achei que encaixou muito bem. Eu consegui viver numa viagem longa lá, tentando matar o... Um bearable beast, assim. Tá maneiro, assim. Bem legal. Foi uma parceria muito legal com a Tectoy. Tá certo, então. Estamos aqui com os Game Writers de Deathbound, o Soulslike. O Soulslike mais bacana do Brasil. Gente, curtam o vídeo, compartilhem. Não liguem pra música de fundo, mas a gente segue aqui cobrindo tudo no Drops de Jogos, gente. Até mais. Tchau, tchau.